Oi pessoal, vamos falar sobre cruzeiros no Caribe? Eu separei alguns assuntos aqui, depois se vocês tiverem mais algum, quiserem tirar alguma dúvida, vocês me falam. Mas vamos abordar nesse vídeo, né, a melhor época para visitar o Caribe, a documentação necessária, o como é feito o check-in nos cruzeiros, principalmente para quem nunca fez, ou aqueles que já fizeram, dar uma atualizada como é que tá hoje em dia, os procedimentos de segurança que também mudaram, ou seja, para quem nunca fez, ou para quem já fez, teve uma mudança aí depois da Covid, eu vou mostrar, nós fizemos dois cruzeiros recentemente, da Royal e da MSC, e vou falar a diferença desses procedimentos de segurança, a questão do pagamento de gorjetas, que também é diferente na Royal e na MSC, a questão das toalhas de praia e piscina, onde a gente compra, a questão do entretenimento, por que viajar para o Caribe de cruzeiro, e as ilhas que valem a pena aí visitar, e aquelas mais ou menos. Vem comigo então, nesse vídeo e nessa aventura, cruzeiros pelo Caribe. Então vamos lá, a melhor época para visitar o Caribe. Então a melhor época é agora, né, de nós estamos começando o junho, a melhor época considerada é de abril, meados de abril, até o comecinho de julho, por que considerada? Uma média temporada, a temperatura tá se elevando no Caribe, e tem um tempo um pouco mais firme. Mas será que a teoria vale com a realidade? Bem, nós fomos em abril. Gente, pegamos chuva e pegamos muito vento, principalmente no trecho que nós fizemos de Miami para Bahamas. Realmente foi, foi um pouco tenso, até cheguei a passar mal. Então é bom para quem não tá muito acostumado, não esquecer de levar o remedinho de enjoo. A alta temporada no Caribe é de dezembro até abril, por causa das férias. Apesar que em abril, nessa época que nós fomos, que foi na época da Páscoa, tem um feriado também nos Estados Unidos, e aí o cruzeiro tava lotado de crianças. Muita gente tira aquele período de, aquela semana de férias pra curtir o cruzeiro. Tá? Então, mas de dezembro a abril é considerada a alta temporada por lá. Só que o que acontece, assim, que eu já fui em fevereiro, eu achei a água do mar um pouquinho mais fria. Porque a gente tá no hemisfério norte, né? Então ali é, é, tá passando, né? Essa temporada, né? Da, 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 do inverno por lá. Isso atinge um pouquinho o Caribe, sim. Principalmente ali a parte também de Bahamas. Então, mas de dezembro a abril, considerada alta temporada. Então tem muita gente, os preços são mais elevados. E a temperatura um pouquinho mais baixa. Aí, de abril a junho é a melhor temporada, né? É a média, na verdade, é a média temporada. A melhor que a gente fala, porque os preços já não estão tão altos como na alta temporada. A temperatura tá boa, mas pegamos vento, é bastante vento, ventos em abril. E aí, em agosto, é meados de julho até setembro, principalmente em agosto, é a temporada de furacões. Então eles pedem pra evitar. Mas com cruzeiro é sempre seguro. Nós já fomos nessa época também. E o que acontece? Às vezes eles não conseguem parar na ilha programada, por causa do furacão. Então, e balança um pouquinho mais. Então tem esse risco aí. E aí volta, né? De novembro a dezembro já começa a melhorar e dezembro já é a alta temporada. Deu pra entender aí mais ou menos? Então, bora planejar. Não esqueçam que eu tenho um vídeo sobre planejamento, né? Os cinco W's do planejamento. E um dos W's do planejamento é o WEM, que é importante. Quando? Então, quando ir pro Caribe? Qual a melhor época para ir pro Caribe? Quem perdeu esse vídeo de planejamento, corre lá. Tudo de graça pra vocês, porque dica boa é dica compartilhada. Desembarcamos embaixo de chuva e ventos fortes. E a cidade estava alagada em alguns pontos. Até então, o dia parecia perdido. Mas não desanimamos. Ponto 2, documentação necessária para brasileiros, né? Então, o que a gente precisa? Um passaporte válido. E depende do local onde você vai pegar o cruzeiro. Então, se você for pegar o cruzeiro nos Estados Unidos, ainda é necessário o quê? O visto americano. Além disso, gente, é exigido a carteira de vacinação da febre amarela. Aquela carteirinha internacional. E lembre-se que a vacina você tem que tomar 10 dias antes, né? Pra fazer efeito. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Ninguém pediu essa carteirinha de vacinação. Simplesmente com a Covid, esqueceram a carteira de vacinação da febre amarela. Mas está na lista das exigências para se entrar no Caribe, ali nas ilhas do Caribe. Então, não esqueçam de levar a carteirinha de vacina contra a febre amarela. E a vacina da Covid, se você tomou o comprovante da vacinação da Covid. Não estão exigindo teste de Covid, né? Apenas a comprovação da vacina, da vacinação da Covid. Fora as que pediram. A da febre amarela esqueceram. Mas é bom levar porque podem pedir. Próximo item, check-in nos cruzeiros e check-out. Que é a entrada no cruzeiro e a saída. Tá tudo muito fácil e muito rápido. Da Royal, você tem que baixar o aplicativo. E ali você faz tudo automaticamente. Aí você já tá com o número da sua cabine. É tudo certinho nesse aplicativo. Então, você apresenta lá. Aí tem o horário. Eles estão agora definindo os horários. Pra não ficar aquela filaiada que antes ficar. Então, já define alguns horários de entrada. Então, você vai olhar o seu horário. Mas isso não é rígido, viu? Porque tinha um pra gente que era pra entrar uma e meia. A gente chegou onze horas e nós entramos. E tinha outro que era pra gente entrar às onze. Ou seja, chegou mais tarde. Então, assim. É só mais um regramento. Mas não fiquem tão preocupados com isso. Ah, eu tenho que estar lá onze e meia. Do jeito que tá falando. A hora que tá ali colocada no check-in, não. É apenas pra não dar aquela filaiada, né? Então, se você chegou. Se você tá levando mala de mão. Que era o meu caso. Você já sobe, né? Com a malinha de mão. Passa ali pela segurança do cruzeiro. Apresenta a tal da documentação. Que é o passaporte, o visto. A vacinação. E aí, já entra no cruzeiro com malinha e tudo. Se você tiver mala pra despachar. Você vai etiquetar. Eles vão te mandar a etiqueta antes. Você vai etiquetar. Vai deixar no local lá. Pra entregarem depois na sua cabine. E você vai pra esses procedimentos de verificação. De documentação. Tá tudo muito rápido e fácil pra fazer cruzeiro atualmente. O check-out. Que é quando termina o cruzeiro, né? Aquele dia, né? Que dá aquela peninha de você deixar o cruzeiro, né? Sair daquela mordomia toda. Mas bem. Na noite anterior, eles vão colocar na sua cabine. O horário de saída. O horário pra cada etiqueta. Então, se você não tem bagagem pra despachar. Você não precisa deixar a bagagem na noite anterior, né? Se você tiver bagagem grande, você tem que deixar na noite anterior. Na porta do seu quarto. Mas se você não tiver, já tem o horário. E é um horário até mais flexível. Costuma ser o primeiro horário. Pra quem não tem bagagem. Então, pra gente, num ponto foi bom. Porque a gente ia pegar um outro cruzeiro. Então, a gente queria sair rápido. E aí, facilitou a gente estar com essa bagagem de mão. Mas é tudo também muito tranquilo. Então, tá em lá. Aí, você vai sair com o seu cartãozinho do cruzeiro, né? Passa lá pela segurança. Viu que tá tudo ok. Vai descer, né? Desce lá pro hall. Porque, às vezes, tem que fazer a imigração. Você tá entrando, por exemplo, nesse caso, né? Que a gente foi pelos Estados Unidos. Você tá fazendo a imigração de novo. Mas até essa imigração é muito rápida. Tem uma fila lá que eles, ah, só tiram uma foto. Já faz a identificação sua. E você já é liberado. Tudo muito rápido e muito fácil. Procedimentos de segurança. Vocês lembram? Pra navegar, a gente passa por alguns procedimentos. Você tem que saber qual é o DEC. Se acontecer algum acidente. Tem que saber os apitos. De quando for acontecer alguma coisa, né? De segurança. Quando for fogo, alguma coisa. Então, você passa por esses procedimentos. Quem já fez cruzeiro vai lembrar que antes a gente ia pra uma salinha. Aí, eles demonstravam como usar o colete salva-vidas. E o bote, né? Fazia todo esse procedimento. Agora, não tem mais, gente. Da Royal Caribbean, nesse aplicativo que eles mandam pra você. Você tem que assistir o vídeo de segurança. E lá vai estar os procedimentos. Aí, vai dizer. Não, eu assisti o vídeo. Depois que você faz o check-in e entra no cruzeiro da Royal. Você vai mostrar que você assistiu aquele vídeo, né? E aí, eles vão te liberar. Aí, você entra e tudo. Às vezes, eles pedem pra você passar lá no DEC, né? Que tá indicado. Que é a sua saída. Mas é tudo muito fácil. Da MSC, é diferente. Porque a MSC ainda não tinha o aplicativo, né? A gente teve que imprimir, tanto as etiquetas, né? Pra ir, pra apresentar o check-in e tudo. E o procedimento de segurança é feito no quarto, na cabine. Eles avisam o canal que você tem que assistir. Aí, você vai assistir esse videozinho dos procedimentos de segurança. Mostrando quais são os sinais. Tudo direitinho. Quando termina o vídeo, eles colocam um número de telefone. Um ramal pra você ligar. Pra falar que você assistiu. Mas, assim, você só liga nesse ramal e eles já dão lá falando. Ah, ok, né? Você assistiu o vídeo. E depois, eles dão um outro aviso pedindo pra você ir até o DEC. Aí, eles vão chamando por DEC. Que você tem que ficar dentro da sua cabine esperando esse procedimento. Então, é um procedimento mais complexo que o da Royal. Mas, também, tudo muito tranquilo. Mas, é necessário nos dois fazer o procedimento. Senão, o navio não sai se não for feito esse procedimento de segurança. Tem pagamento de gorjetas. Então, quem já frequentou um cruzeiro, sabe se você gostou de um garçom que te atendeu bem. Do camareiro que cuidou bem do seu quarto. Então, é comum, né? Você dar gorjeta pra essas pessoas. Então, antigamente, eles deixavam um envelopinho e você dava o que você achava ali pela semana, pelos dias que você passou para as pessoas. Bem, esses procedimentos mudaram um pouco. Como é que é o da Royal? Da Royal, quando você compra, já tá a gorjeta embutida. Então, você não tem necessidade mais de deixar a gorjeta. Apesar que eles deixam o envelopinho, porque teve alguém que se destacou muito, que você gostou muito. Você pode colocar naquele envelopinho e deixar na recepção com o nome da pessoa que eles vão entregar aquela gorjeta. Mas, não é mais, assim, uma coisa... Porque já tá embutido no preço do cruzeiro, o da Royal. O da MSC, o da MSC, eles colocam o preço depois, o valor depois, na sua conta, no seu cartão lá do cruzeiro. Então, o pagamento é feito depois. E aí, gente, não tem aquela coisa, principalmente do cruzeiro americano. Ah, não, eu não quero pagar essa gorjeta. Não, da MSC, saindo dos Estados Unidos, a gorjeta tem que ser paga, tá certo? E já vem. Então, você paga depois esse valor da gorjeta ali. Ou seja, não tem mais necessidade de você deixar pras pessoas. Porque todo caso, se você quiser deixar, claro, gostou muito, pode deixar. Mas, você vai estar pagando em dobro, vamos dizer assim. Porque ou já tá embutido como na Royal, ou você vai pagar depois no seu cartão. Porque teve gente que pagou, foi deixando pras pessoas e depois veio a conta pra pagar de novo. Então, olha a questão aí das gorjetas, como é que funcionam, tá? Porque gorjeta em cruzeiro é uma coisa que há e você tem que contar com isso aí no seu planejamento. Um item que eu coloquei aqui é a questão das toalhas de praia e de piscina. Que também a gente verificou uma diferençazinha entre a Royal e a MSC. Na Royal, lá na piscina, no ambiente de piscina, tem umas banquinhas onde você pega a toalha, você passa o seu cartão e você pega a toalha. Depois você devolve a toalha e eles tiram aquilo ali, aquela informação do seu cartão. Porque se você não devolve a toalha, tem um valor pra você pagar. Acho que eram 25 dólares por toalha não devolvida. Então, tem isso. E aí, quando você vai pra praia, é a mesma coisa. Você pega a toalha, parou numa ilha, você pega a toalha, ali, desce, aproveita. Às vezes, eles deixam até na saída do navio, pra você não ter que ir na parte superior lá, pegar na piscina, na toalha. Você pode pegar na saída ou nas ilhas privativas da Royal, você pode pegar a toalha ali também na ilha privativa. Passa o seu cartãozinho, devolve, né? Devolve a toalha. Eles tiram essa informação do seu cartão pra você não ficar devendo nada em relação às toalhas. Da MSC, é diferente. A toalha já estava no quarto. Então, você pega uma toalha de uma cor diferente, né? Então, você pega aquela toalha, usa, devolve no quarto e eles trocam. Mas também tem uma multa se essa toalha, se você não devolver essa toalha. Então, se parou na ilha, você pega a sua toalha que já está no quarto, desce com a toalha assim e vai. E é muito engraçado, porque aí você chega nas praias, você já identifica logo as pessoas do cruzeiro, porque todo mundo com a mesma toalha, com a mesma cor de toalha. Bem, comparando os cruzeiros da Royal e da MSC. Eu vou comparar esses dois, porque foram os mais recentes. A gente já fez outros cruzeiros, da Cardival, da Puma, mas vamos destacar esses dois, porque são os mais recentes. Porque as pessoas ficam, ah, o Royal é melhor, a MSC é melhor. Bem, gente, o que eu falo pra vocês? Se preocupe com o destino, porque cruzeiro é muito parecido. Uma coisa ou outra que tem um diferencial. Mas o que eu procuro sempre é o destino. Ah, esse destino é legal desse cruzeiro, ainda não fui. Então, eu acho que focar mais no destino do que no cruzeiro em si. Nesse caso, por exemplo, o cruzeiro da Royal era um navio mais antigo. Era um navio que eles já tinham colocado até pra vender, voltaram depois da pandemia, reformaram. Mas era um navio menor, eu achei assim, bem aconchegante. Era fácil da gente se locomover. O navio da MSC, gente, era lindíssimo. Só que era enorme. Só de eu pensar, ir lá no quarto, quando eu esqueci alguma coisa, falava, Jesus, que era muito grande. O MSC divino é que a gente foi. Maravilhoso, lindíssimo, a decoração. Ou seja, bem mais moderno do que o da Royal. Claro que o Royal tem outros navios aí, nós já fizemos também maiores. Tô comparando esses dois. Então, por isso que eu falei, ah, qual o navio da Royal e da MSC? Então, qualquer um, porque os dois têm, né, aquelas decorações, os elevadores panorâmicos. Então, tudo isso você encontra. O da MSC, o diferencial, é pra quem gosta de tirar foto naquela escadaria, ou dá com os cristais ali, todo mundo para pra postar uma foto ali. Então, tem essa escadaria da MSC que tem esse diferencial. Uma coisa que eu notei, por exemplo, foi a comida, né? A gente achou o da Royal um pouco mais sofisticado. Mas nós ficamos mais tempo, dessa vez, no cruzeiro da Royal que no cruzeiro da MSC. Mas, por exemplo, o da Royal tinha escargot quase todos os dias. Então, tinha uma comida um pouquinho, tinha lagosta, né? Teve dia que teve lagosta. Então, a gente achou um pouquinho mais diferenciado. Apesar que o café da manhã da MSC, eu acho que tinha mais coisas. Então, é assim, são equivalentes, tá? Então, não se preocupe qual, Royal ou MSC. Curtam o destino, que vocês vão aproveitar. E por que viajar para o Caribe de cruzeiro, gente? Caribe são várias ilhas, né? Então, o cruzeiro é a forma mais tranquila de você. Eu falo que a gente carrega com o cruzeiro. A gente carrega o hotel, carrega o restaurante e carrega o entretenimento e o deslocamento a bordo, né? Comparando com o resort, que o resort eu falo que tem os três, né? Tem o restaurante, tem o hotel e tem o entretenimento. No cruzeiro, a gente ainda tem o deslocamento. Que os deslocamentos, senão você teria que fazer ou em navios menores, ou pegando aviões, tendo que voltar para Miami, ou para algum ponto aí, ou Samartan, para conseguir se deslocar. E com certeza ficaria muito mais caro. Então, esses cruzeiros eu gosto, que é cada dia numa ilha, ou dois dias numa ilha. Eu acho, assim, perfeito caribe com cruzeiro. Bem, em relação às ilhas que valem a pena, as ilhas que são mais ou menos. Porque tem ilhas que são mais ou menos, tá? Tem Sankits, que até hoje eu não entendo porque todo cruzeiro para em Sankits. Mas tudo bem. Mas tem outras ilhas que realmente são, assim, aquele de beleza, né? Tudo que a gente espera do Caribe, que são aquelas areias branquinhas, aquela água cristalina. Bem, eu estou fazendo uma playlist das ilhas. Então, procurem lá, tá bom? As ilhas que realmente são aquelas ilhas tops. E depois eu vou passar também as que são mais ou menos aí. Mas tudo é diversão, gente. Tudo vale a pena. Porque se você também não quiser descer, no cruzeiro tem os entretenimentos, né? Em relação aos entretenimentos, que a pessoa... Ah, que roupa levar. Gente, o caribe é roupa fresca, né? Biquíni, saídinha de banho, short, não tem muito o que pensar. E a noite, como é que são as festas? Bem, eles colocam para você, no dia anterior, qual é a programação do próximo dia. E qual seria a roupa à noite. O que você não pode esquecer? Uma roupa do branco, né? A roupa do branco. Porque tem uma festa do branco. Então, leve um vestidinho branco, um shortinho branco, uma camiseta branca. Porque essa festa do branco sempre tem. E não esqueçam de ler. Porque tem gente que leva a roupa do branco, sabe que tem, mas não lê o folderzinho que eles entregam antes. Aí teve gente que eu encontrei. Ah, eu trouxe minha roupa. Agora que eu estou vendo todo mundo de branco, eu não sabia que era a festa era hoje. Porque estava escrito lá no papelzinho. Eles não ficam anunciando, ah, hoje é a festa do branco. Não tem isso, você tem que ler o papelzinho. Outra festa que sempre tem. A festa tropical. Então, leva uma roupa, né? Com algumas flores, uma coisa mais colorida. Muita gente acaba comprando aquelas camisetas, os homens principalmente, aquelas camisetas coloridas nas ilhas aí, pra tal da festa tropical. E tem a tal da festa elegante. Não tem mais, nenhum dos dois que nós fizemos, aquele jantar com o comandante. Tem as noites chiques. A da Royal, nós tivemos duas noites elegantes, né? Porque era um cruzeiro maior. Então, tem essa noite. Então, as pessoas realmente, tem gente que coloca smoke, vai, porque fica os fotógrafos pra tirar aquelas fotos lindas pra vocês, né? Então, tem a noite elegante, que é uma noite mais de gala aí. Basicamente é isso. O resto é tudo casual. Pode ir bem à vontade. Pessoal, diariamente, eles mandam esse Cruise Compass, que é onde estão todas as atividades do dia. Tão vendo? Por dia aqui, eles vão mandando. E o interessante, que é logo aqui no começo, eles têm um resumão, né? Que é a hora que parte, a hora do nascer do sol, a hora do pôr do sol. E o mais interessante, ó. O dress code, pra quem tem dúvida do que trazer num cruzeiro. Tá vendo? Dress code casual, que é geralmente o dress code da noite, tá? Pro jantar da noite, ó. Casual. É esse aqui, ó. Dress to impress. Ou seja, é um jantar mais elegante. E aí tem a noite caribenha, tem, ó, all white. Então, aqui é o dia de tudo branco, né? Aquela roupa, então, também você sempre tem que trazer pro cruzeiro, né? Uma roupa branca, porque tem o all white. Aí. E tem a noite caribenha, que aí você usa uma roupa mais colorida. Então, é interessante que tem esse dress code, né? E aqui vem todas as atividades. Olha atrás, o que que você vai ter de música, o andar que tá, né? O show que vai ser, o que que vai ter no teatro, o que que você vai ter de esporte, o que que você vai ter na área ali da saúde, de massagem, terapia. Então, vem tudo escritinho. Tudo escrito. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego... Let's do it like this, we have so many kids in here, ok? So, ai, se eu te pego... Ai, ai, clap e pumpe. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pumpe... Ai, ai, se eu te pego, vou... E aí, se eu te pumpe... Oh, 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 oh. Nossa, 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 assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Você me mata. Mão, mão, mucking on, é, se eu te pego. Mão, mõe, mucking on, é, se eu te pego. Mão, mão, mucking on, é, se eu te pego. Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu vou deixar pra vocês, é escrito, onde que nós compramos os nossos cruzeiros, né? Porque às vezes sai até mais em conta que você comprar direto da Royal ou da MSC. Então, eu vou deixar a dica aqui pra vocês aí nos comentários, onde é que nós compramos, pra vocês pesquisarem também, tá? Porque não é nada patrocinado, não recebo nada dessas empresas, mas eu acho que é interessante vocês olharem antes. E são lugares seguros, ou seja, todos os cruzeiros, né? Nós testamos, fizemos com essas empresas. Então, é garantia que vai dar tudo certinho. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Então, não se esqueçam de comentar e se inscrever no canal, porque isso só motiva a gente a fazer mais e dar mais dicas legais pra vocês. E vamos curtir o Caribe, que é muito bom. Sabe aquela viagem que você faz pra relaxar? Você não tem muita preocupação? Porque vocês conhecem as minhas viagens, né? A gente tem que ter preocupação com segurança, com os deslocamentos. Então, é muita coisa com a história. O Caribe não, gente. O Caribe é só põe o biquíni e vai!